Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo diferente, vocês vão ver que eu estou num cenário também, né? Virada pro espelho E hoje eu vim ensinar a vocês como fazer aquele cabelo meu que fica todo angulado Música É, eu já recebi várias vezes, ai Carol, ensina como que você faz Gente, é muito fácil, então às vezes você tá lá com o cabelo assim, sabe? Nem sujo e nem limpo, às vezes você tem um evento, às vezes você tem uma festa, vai sair com o seu namorado E não tem opção de fazer Hoje eu vou ensinar pra vocês, ó, eu vou até soltar o meu cabelo Ele já tá na época de lavar, nossa que bonito que ficou, né? Então, ó, vocês vão ver que meu cabelo loiro, eu tenho que lavar no máximo, tipo, dois dias já tenho que lavar Então, já deu os dois dias, então já tá na época de eu lavar E eu vou mostrar pra vocês, ó, a minha raiz vai ficando escura Porque meu cabelo, por ser loiro, ele vai ficando bastante oleoso, tá vendo? Então, às vezes vamos supor que hoje eu vou sair, eu vou gravar um vídeo, por exemplo Então o que que eu faço? Eu vou ensinar vocês fazerem, deixar o cabelo bem bonito É bacana usar o shampoo a seco? É, é uma dica bem legal Vocês podem usar o shampoo a seco na raiz pra dar uma disfarçadinha Vai ficar bem bonito e vai deixar mais ainda natural, tá? Mas eu hoje não vou usar o shampoo, tá? O shampoo a seco, eu apenas vou fazer como que... Vou ensinar vocês como fazer o cabelo ondulado Então vocês podem fazer isso com o cabelo assim, como eu disse pra vocês Como com o cabelo limpinho, enfim, tá? Eu vou dar dica pras duas opções, que é um quebra-galho, às vezes você tá na pressa Então se vocês querem conferir como que faz, continue assistindo o vídeo e vem comigo O que que a gente vai usar? Eu peguei o shampoo a seco pra mostrar pra vocês Às vezes vocês não conheçam, não sabem, esse daqui meu é da Batiste Mas não precisa ser dessa marca, tá? Então como que faz pra usar o shampoo a seco? Eu nem ia usar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo essa parte do meu cabelo que tá bem escura? Então, essa parte, ela tá bem oleosa Então a gente dá um espaço e joga E mistura Gente, olha isso aqui É incrível Então, dá super certo Se você quiser deixar ele mais natural Ó, vou fazer uma de cá Vai nessa parte aqui, gente Ó Ó Olha lá Gente, é muito incrível a mágica desse shampoo a seco Aí você dá uma mexidinha assim, ó Muito fácil Mas eu não vou passar no cabelo todo Eu só vim mostrar mesmo Eu só vim passar mesmo pra vocês terem uma noção E primeiramente que a gente vai precisar Eu uso o Miracur, tá? Que é este Que eu já fiz resenha Aqui no blog pra vocês Quem não conhece tem vídeo também aqui no canal Tem um monte de ensinando Eu tô batendo o cabelo toda hora na câmera, né? Bom Eu peguei aqui duas pirainhas Que uma eu derrubei, mas enfim Que tem outra Então a gente vai prender o cabelo A gente vai prender essa parte de cima aqui Eu não reparto certinho Que eu acho que não tem necessidade Então eu prendo essa parte de cima Tá? Antes da gente começar É legal passar um protetor térmico no cabelo, tá bom? Ou você também pode passar algum ativador No caso, eu vou fazer com ele assim, natural Porque como eu só vou usar hoje E vou lavar o cabelo depois Não tem necessidade Mas se vocês Opa, saiu aqui Mas se vocês quiserem Vocês podem passar sim Ou até mesmo um mousse Só que vocês tem que esperar, gente Passou? Espera secar Não passe o produto E já use a chapinha, tá? Então é legal dar um tempinho Eu vou fazer com ele assim mesmo Não vou passar nada Eu só passei no protetor térmico Quando... Antes no meu cabelo Tá? Mas aí fica a critério de vocês O que eu faço pra fazer aquelas ondas super naturais, lindas? Eu pego assim O Miracur não tem como eu colocar mechas muito grandes Mas eu não gosto de pegar tipo mechinha assim, sabe? Eu acho que fica muito certinho Porque é cabelo de princesa, de boneca E não é o que eu quero Então eu pego um tanto assim E coloco ele mais ou menos daqui, ó Um pouco menos da metade pras pontas Eu não faço no cabelo inteiro, tá? Então vocês sabem, né, gente? A bolinha do Miracur tem que ser virada pra gente, né? Então eu pego, coloco aqui, ó E espero Ele dá 6 segundos, né? Que são os 6... E aí eu espero e solto ele Um cachinho E é o que eu vou fazer no meu cabelo inteiro, tá? Pra obter aquele resultado Eu não desmancho conforme eu já tiro Eu espero ele esfriar, tá? Então eu vou fazer isso no cabelo todo Vocês vão acompanhar daí E depois a gente vem soltar os cachinhos Ó, mais um Ó, gente, o Miracur é perfeito Porque pra quem não tem habilidade com O Babyliss Porque isso aqui vocês podem fazer com o Babyliss Não precisa ser com o Miracur, tá, gente? É que o Miracur é um quebra galho, né? Ele é bem rápido, bem prático Ó, ele vai apitar Coloquei cabelo demais, gente Então o Miracur, ele é bem assim, prático Eu não levo jeito pra fazer com o Babyliss Eu não levo jeito pra fazer com a chapinha Então o meu negócio é o Miracur Ele que me socorre Agora, se você estiver prático com a chapinha Ou mesmo com o Babyliss Também pode ser É só vocês fazerem assim, ó Da metade do cabelo pra baixo E pronto, ó Vou fazer mais uma aqui Se vocês não quiserem fazer nem assim Bem nas pontinhas Vai ficar mais bonito ainda E é uma dica bacana É uma dica facinho E é o que eu faço no meu cabelo Pra deixar ele com aquelas ondas Bem naturais, bem gisele, né? Ó Vou fazer nesse aqui Que é mais pequenininho E o legal do Miracur Que vocês podem escolher Tanto pra dentro como pra fora Enfim, ele faz Eu coloquei no termo Um pra dentro e um pra fora Tá? Ó Tá vendo? Aí É só fazer da metade do cabelo Até as pontas E depois soltar Então eu vou fazer agora No restante do meu cabelo E aí venho mostrar pra vocês Tá bom? Bom Terminei aqui a parte de baixo Como vocês podem ver Agora eu vou esperar Eu sempre faço assim, gente Depois que eu faço o Miracur Dou uma apertadinha E vou deixar ele esfriar, tá? Agora eu vou soltar aqui Vou soltar mais um pedaço do meu cabelo Então eu vou pegar aqui da parte de baixo Essa parte E eu sempre deixo a parte de cima por último, tá? Então eu vou fazer um coquinho Como eu sempre faço E vou prender Bom Vou fazer a mesma coisa aqui na parte da frente, tá? Vou sempre pegar da metade do cabelo pra baixo E vou enrolar E vou fazer um coquinho Ó, gente, olha que lindo que fica, ó, e olha que a gente nem soltou ele ainda. Bom, agora a gente vai fazer essa parte de cima, tá? Nesta aí, ó. Vou pôr o cabelo pra trás, vou repartir e vou pôr pra frente. Eu tenho mais cabelo de um lado que do outro, gente. Aqui, ó. Bom, agora vamos lá. Se eu for separar, eu não peguei pente, gente, mas é bom ter um pentezinho perto. Então, vamos fazer agora aqui na parte de cima. Ó, mesma coisa. Dá metade pra baixo do cabelo e pronto. Olha que lindo. Gente, um detalhe que eu queria falar pra vocês, que aqui na frente eu não espero dar os 6 segundos, eu tiro antes. Então, por exemplo, esse cabelo aqui, eu vou fazer ele todo junto. Então, eu vou pôr ele bem menos do que a metade, vou fazer mais em as pontas, ó. Vou esperar. E antes que dê os 6, eu já tiro. E eu deixo assim, porque eu gosto que aqui na minha raiz fique bem mais liso. E a frente eu não gosto que fique muito enrolado, porque... Olha eu passando o dedo antes da hora. Porque não fica legal, tá? Então, eu não gosto, eu prefiro que fique mais liso. Então, agora eu vou finalizar deste lado, pra depois a gente vir soltar o cabelo, pra gente ver o resultado. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui. É rapidinho, gente. É um processo bem rapidinho. É que como eu tô gravando aqui, às vezes parece que é tão demorado, mas é rapidinho. Isso aqui é coisa de meia hora você faz esse cabelo. Porque o Miracur é muito rápido. E pra quem tem prática, pra quem já tem lá os seus, não sei, rapidinho, papum, nem vê já tá pronto. Isso aqui eu falo que é um quebra galho, gente. Não assustem-se aí no vídeo, eu estiver mostrando a fumacinha que sai. Mas é normal mesmo. O Miracur, querendo ou não, né, eles falam que aqui dentro tem um negócio que não... Como se diz, não faz tão mal assim o cabelo, mas com certeza faz. Gente, eu vou fazer mais um pouquinho aqui que eu passei o dedo. Mas, principalmente cabelo loiro, não é um processo muito legal pra quem é loiro a fazer sempre. Danifica bem o cabelo, tá? Ó. Olha que lindo, gente. Dá até dó de desmanchar. Então, ó, acabei. Agora eu vou apertar. Ó. Vou dar umas apertadinhas no cabelo. O que vocês podem fazer? Ai, cara, eu não posso ficar com o cabelo assim? Eu acho que pode, gente. É divo, ó. Faz um topetinho aqui, ó. Lindo. Ou vocês fazem assim, ó. Passem os dedos. Que é o que eu faço. Eu passo os dedos. Ó. Vou passando os dedos. E olha esse cabelo, gente. Ó que lindo. Ó. Bem cabelo de Gisele, né? Espero que esteja dando aí pra vocês verem como que ficou o meu cabelo. E o ideal agora é vocês passarem... Olha uma linha aqui perdida, gente. Pera aí. E o ideal agora é vocês passarem um olhinho nas pontas, tá? Ou um serum. Enfim, vai do gosto de vocês. Eu gosto de passar um olhinho pra deixar com mais brilho. Pra manter por mais tempo. Se você vai numa festa, você pode usar um spray, né? Um fixador a seco. Porque não vale uma olhada, né, gente? Um fixador a seco. E olha que coisa mais linda que fica. Fica bem cabelo de Gisele. Ó. Eu acho que fica coisa mais linda. E aí, gente? Vocês gostaram? Gostaram do cabelo? Então essa é a minha dica pra você que tem uma festa, pra você que tem um evento, pra você que precisa de um cabelo divo, rapidinho, papum. E tá vendo, gente? Mesmo eu estando com o meu cabelo sujo, entre aspas, né? Deu certo. Fica lindo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você fizer, me manda uma foto. Eu vou amar ver. Compartilha lá na fanpage. Gente, tá aí a dica pra vocês. Olha que cabelo maravilhoso. Aqui não tem como eu virar aqui pra câmera, gente. Mas vocês estão vendo aí no espelho. Vocês estão me vendo aqui. Então, não esquece de dar aquele curtir. E de se inscrever aqui embaixo no meu canal. Um beijo, tá, gente? Um beijo de Gisele. Só que não. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho